Enquanto os Estados Unidos parecem não avançar na discussão dos CBDCs, a União Europeia se destaca e tem novidades. Descubra agora! O momento agora é interessante, porque quando você olha a direção do que o mundo está indo e os próprios Estados Unidos, você vê um movimento diametralmente oposto. Acho que tem um primeiro ciclo que está todo mundo vivendo, que é tentar entender quais são os riscos de uma CBDC. Então, eu acho que não é só nos Estados Unidos você vê essa ideia de vigilância governamental, uma ideia de conspiração, de você ter controle sobre tudo e sobre todos. A gente vê até alguns comentários das pessoas aqui no canal indo nessa direção. Então, é um medo que é natural, humano e relativamente esperado. Mas à medida que os benefícios vão se avançando, você começa a migrar um pouco para os desafios operacionais. Então, a União Europeia começa a pensar, por exemplo, numa lógica de regulação coordenada para você conseguir fazer um ciclo de liquidação que seja uniforme, rápido e que você consiga te extrair toda a eficiência do modelo de pagamento digital, também trazido para a moeda digital. Então, é uma ideia de você tentar evitar essa fragmentação econômica, até porque a ideia do mercado comum é justamente na direção contrária. E aí, o exemplo prático disso é quando você começa a ver a quantidade de projetos em andamento. 1º de março, agora, 65 países já estão em estado avançado de desenvolvimento e 20 bancos centrais já lançaram o piloto, o Brasil sendo esse exemplo maior. Mais uma vez, o pessoal da edição pilota aqui, bota aí para o pessoal ver, a gente já explorou bastante o Real Digital. Mas são países, olhando para o lado de Austrália, Japão, Cazaquistão, Brasil, os mais diferentes perfis de países, os mais diferentes perfis de economia, todo mundo vendo um valor nesse movimento de digitalização. Alguns países com projeto mais restrito, como é o Brasil, com cenário só de CBDC de atacado. Outros países fazendo os projetos conjuntos, CBDC de varejo, CBDC de atacado. Então, a lógica um pouco de você começar a ver tantas possibilidades começa a deixar essa posição um pouco americana para trás e um cenário de muito crescimento de possibilidades de uso de pagamentos digitais, agora não só no formato PIX, que ficou muito famoso aqui no Brasil, mas também é muito famoso, por exemplo, na Índia, via UPI, mas também agora com a CBDC de varejo, CBDC de atacado. É, o movimento é isso, o movimento americano é bastante distinto do resto do mundo, não é o que está sendo regra. Mas como eles são sempre muito influentes nesse tipo de discussão, cabe ver o que esse posicionamento deles pode ter de influência no debate, o que isso pode acontecer, se isso vai deixar eles muito para trás ou não. É sempre importante acompanhar, principalmente considerando que o dólar é a moeda de referência, né? Então, a gente vai ter que ver o que esse posicionamento dos Estados Unidos significa mais para frente para o debate de moedas digitais. E aí a gente vai continuar fazendo isso, então já sabe, é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Até semana que vem. Valeu, gente. Tchau, tchau.